Ei, sentou a mão. Ei, senhor. Não vou pular não. Vai, será? Sei lá. É que eles vão pular. Agora eu pulo. Eita, eu ia cair agora. Não vai entrar na água não, Pedro. Se ela cair aí, é... Vou pra outra. Já empurra daí. Ai, gente. Não vou pular não. Você não pula? Se eu soubesse nada, eu ia lá. Você não gravei eu pulando aí. É sério, enquanto garrafa perto, você não afunda. Funda não. Você amarra de um lado e do outro no cordão e bota assim e afunda não. É, não afunda não. É. Galera, salve salve. Mais uma vez, deixa o like aí. Monstro. Ai, pula, pula, vai. Só vai pular, dois. Pula, pula, vai. Pula, pula, vai. Ai, pula aí, diabo. Morreu. Olha o outro. Quer ver? Quer ver a média? Olha o outro. Aterrorista. Salve salve, galera. Deixa o like, mostra aí e se inscreve no canal. Tchau. Tchau.